Olha só pessoal, a gente está em Cachoeirinha, preço baixo e tem aqui a bacia de siliguela. Sabe quanto patrão? Dois reais, três reais, dois por cinco. Ainda tem um chorinho, né? Tem um chorinho, tem um chorinho. E o abacate? Dois reais. Tem a melancia? Três reais. Acerola? Três reais. Eita rapaz, aí está uma bicha, né? Carambola, três por dois, boa, jambre, dois por cinco. A manga está bonita pessoal. Quatro por dois, laranja, seis por dois. E o abacaxi? Três reais. E quem quiser comprar? Na banca do Né. E desejar um feliz ano novo. É, feliz ano novo, mas não se quiser dar mesmo depois. Opa, bora lá, bora comprar aqui gente. Olha que banca bonita. E senta o dedo no like. É, senta o dedo no like. A gente está aqui em Cachoeirinha, na terra do Coriaço. Hoje, dia 30, é a última feira. A gente vai girando por aqui, ó. Está de quanto aqui é o frango, senhora? Está de quanto a galinha batida, senhora? A senhora diz que está pegada na negociação. Está de quanto aqui o doce, patrão? Um quilo é doze. Doze reais, um quilo? Um quilo. Ah, mas está baratinho o teu doce, hein? Está. Tem doce de quê? Tem jaca, goiaba, coco, leite, qualquer mais. Olha, pessoal. Tem também aqui o quebra-queixo, né? De castanha. De castanha de caju. Isso. É sucesso. Está de quanto aqui, de castanha? Um quilo é cinquenta. Vai a partir de cinco reais, já posso ir. E a partir de dois reais, o quilo é vinte. E quem quiser comprar? Só falar com o Guilherme. Toda quinta em Cachoeirinha. Toda quinta-feira. E desejar um feliz ano novo, né, Guilherme? Feliz ano novo. Feliz pra você, tá? Olha aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Eita, banca maravilhosa. Aqui sim, viu? É uma banca doce, rapaz. O camarada aqui passa bem, né? Obrigado pela atenção, viu? Valeu. E a gente vai girando direto de Cachoeirinha. Senta o dedo no like. A feira está pegada hoje, quinta-feirona, pessoal. É a última feira. É a feira de dezembro e a feira de 2021, né? E aqui tem um cheiroso. Sabe quanto coentra aqui, patrão? Três por dois. Três por dois? Três por dois. O precinho aqui tá bom, né? Tá bom. E a alface? A alface é dois reais. Dois quanto? Quem quiser comprar é só falar. É verdade, é. Qual o seu nome? É o José. É o José? É. O precinho tá bom aqui, né? Tá bom, tá. Graças a Deus dá bom. Baratinho, né? É, baratinho, é. E aqui dá um gosto na carne. E aqui dá um gosto na carne, né? Alface boa. Hum. Laranja boa, maçã. É um feirão Cachoeirinha, né? É, Cachoeirinha é um feirão bom. A terra do Coriaço. Coriaço, é. Obrigado aí pela atenção, viu? A gente vai girando em Cachoeirinha. Deixa eu ver como é que tá o preço aqui, gente. Deixa eu ver aqui o preço do coco, Raba. Tá de conta aqui o coco, patrão? Oi, o coco é R$1,70. R$1,70? R$3,50. Ué, tem uma ajeitada. Tem uma ajeitada. E a água é doce? Doce que nem merda. Eita, Raba. É, quer tomar água de um? Meu dia, filho. Obrigado, viu? E a banana? A banana é R$8,00 pelo real. R$8,00 por um? R$8,00 pelo real. Olha só, pessoal. Patatinha R$7,00, R$5,00, R$5,00. Tomate R$10,00. E quem quiser comprar é só falar? Tem de tudo, laranja, tem de tudo. Qual o seu nome? É, Bill dos Cocos. Bill dos Cocos? É. Olha aí, o homem tem um coco doce. Tem. E muito, gente. Tanto tempo é que eu vou pegar ali. Vem de onde esses cocos? Vem da Bahia. Eita, de longe, né? É. Do lado de Rodélia, daquele mundo. Tá, certo. É. Vem desejar um feliz ano novo, né? Igualmente pra você também, velho. Sucesso, viu? Feliz ano novo pra você. A gente vai girando direto de Cachoeirinha. Senta o dedo no like que a feira tá picada, pessoal. Olha, a gente vai fazer a tomada de preços em relação ao preço da carne. Como será o preço da carne hoje, hein? Como será que tá? Gente, aqui tem as bacias, rapaz. Olha quantas bacias elas aqui, patrão. Dois reais. Dois conto. Dois conto aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Olha lá. E essa manga cheirosa, patrão? Três por dois. A manga é espada, né? É. Três por dois aqui. A manga tá um cheiro que eu vou te contar, viu? A gente tá aqui em Cachoeirinha. Como é que tá o preço do tomate, patrão? O tomate é dez, meu caralho. Subiu. O tomate subiu demais, patrão. Subiu, subiu. Subiu porque nesse tempo tem filiando só tudo. Rapaz, fica até ruim pra vender, né? Pra vender, pra quem compra, né? É ruim. Dois reais aí, moço. Olha aqui, gente. Dez conto. É, realmente o preço do tomate tá um absurdo, né? Subiu demais. Subiu demais aqui, viu? A gente vai girando direto de Cachoeirinha. E a feira tá pegada, pessoal. Aqui a gente tem melancias, né? Olha cada lapo de melancia. Tá de quanta melancia, jovem? Tá de cinco reais. Cinco reais? Vai tá baratinho. É da sua plantação, é? É, sim. Ah, por isso a senhora vem do barato, né? É, sim. Ela vem de onde aqui, as melancias? De Jurema. Jurema. Há cinco conto aqui, pessoal. Cinco conto. E tá cada uma melancia. A melancia tá grande, né? Tá boa, né? A terra lá é boa. É boa. Graças a Deus. Obrigada pela atenção, viu? Nada. Feliz 2022. Obrigada, pra você também. Olha aqui, gente. Cinco conto. Cinco reais aqui, ó. A gente vai girando. Olha aqui tem um matador de perna e longa, né, patrão? Isso é verdade. Aqui mata de verdade. Mata de verdade. Mata de verdade. Como é que funciona aqui, patrão? É, vem trinta palitinhos aí na caixinha, só acender que nem um essêncio. Bota na barrinha de sabão, acende, pronto. E tchau pro louro. Pra moriçoca. É quanta caixinha? É sete reais, três e vinte. Olha aqui, gente. Sete conto. E o camarada vai dormir tranquilo, né? Sem moriçoca. Sem moriçoca. Sem aperreio. Sem aperreio. Eita, quem quiser comprar é só falar. O Renato aí. O Renato. O palitinho da moriçoca. O corintiano. Corintiano. É isso aí. Viva o corintiano. Tá aqui, ó. Rapaz, vamos matar moriçoca, viu? Eita, pessoal. A gente vai girando. É, a feira de cachoeirinha tem de tudo, rapaz. Tem até o exterminador de moriçoca, né? Aqui a gente tem melão, ó. Olha cada lapo de melão, né? Dois reais do mori, dois reais do mori, dois reais. Olha lá. Tem até melancia aqui, gente. Tá de conta da melancia, padrão? Olha agora, meu patrofão. Aqui tem todo o brilho. De dois reais o pedaço. Dois quanto? É sem semente, viu? O bicho nem semente tem. Pingo doce, tem não. Dois reais, mamão. Dois quanto o mamão aqui? E aquele melão gigante? É um melão pele de sapo. Tem de cinco, de sete, de quatro, todo preço. O bicho é bem docinho, né? O melhor que tem, viu? É melhor do que aquele amarelinho, né? Oxi, o amarelo ali é o segundo. Amarelou. O melhor que tem, amarelou. Agora, esse é o bom. E quem quiser comprar, é só falar. Venha com o Leonardo, viu? Feliz ano novo, hein, Leonardo? Pra todo mundo. Feliz ano novo e até o ano que vem. Deus quiser. Vamos embora. Olha aqui, pessoal. Olha a Lapa do Melão. A gente vai girando direto de cachoeirinha. Senta o dedo like. E aqui ainda tem um feijão, né, patrão? Feijão é oito reais. E o bicho tá verdinho. O bicho tá verdinho. Foi feito hoje. É da sua roça, é? Da roça, da roça. Tem um bicho desse com uma galinha. Com carne de galinha e com macarrão e porco. Porco, né? O que vinha, eu como o bicho. Quem diz a necessidade é a fome, né, padrão? É a necessidade é a fome. Muito bom, né? Então, preci bom, né? É preci bom. Chega, mulher. Oito conto. Oito conto aqui o feijão maduro. Olha só. A gente vai girando. Até moio de pimenta vai. E a rocha, se Deus quiser, hein? Vamos embora. Vamos embora. Direto de cachoeirinha. Que é a feira do dia 30. E tá um feirão, pessoal. Olha o bolo. Olha lá. Aqui a gente tem machixe. É machixe até umas horas aqui, ó. Um balaio de machixe. Lá de quanto balaio aqui, garoto? Dois reais. Dois conto? Dois conto. Esse balaio todinho, rapaz? Todo. Tu é de Itacaimor, não? Não, eu sou do Lajeiro. Rapaz, eu pensei que tu era da terra do machixe. Esse machixe vem de onde? Vem de Lajeiro. De Lajeiro, é? Ah, rapaz. Por isso tu vem baratinho, né? É. Vocês plantam. É. Olha aqui, gente. Olha o balaio aqui, machixe. Dois conto, rapaz. Isso é de graça. Tá doido. Tem mais de 50 machixe ali, não tem, não? Tem. Tá de graça. Não tá de graça a dona de casa? Tá bom. Tá bom mesmo. Mais barato do que isso, só se der de graça logo, né? Não tem base, não. Porque geralmente ele vende 10 por 1, né? Isso. E se for contar ali, eu vou dizer, viu? Tem mais de 50. Tem mais de 50. Tem. A senhora tá admirada, né? Tem, muito bom. Tá admirada aqui com os machixes. Obrigado aí, viu? Opa, obrigado. E um feliz ano novo, Vendedor. Obrigado. Sucesso aí, viu? Então, a gente vai girando direto de Cachoeirinha, pessoal. Senta o dedo no like. E aqui a gente tem o rei da banana. O rei da banana, banana, banana. Rapaz, aqui é uma montanha de banana. Aqui o camarada com banana até umas horas. O pessoal tá pegado aqui na negociação, né? A de quantas bananas, rei? Dois, irmão. Dois conto? Dois milhão. Aqui é pra escolher, né? Pra escolher. É uma montanha, pessoal. Olha aqui, ó. Há dois conto aqui. Tem preço e paciência, mano. Olha lá, a gente tem preço e prazo e paciência. Cochinha, foi. É o rei da banana. Rapaz, aqui é sucesso. É muita banana, né, padrão? É muita mesmo. Bom dia. Bom dia a todos. E aqui a gente tem o feijão, né? Tem o feijão a 10 reais. É da nossa amiga. Certo. Vem de Itacaimó. Certo. Aí vende aqui a 10. E eu, a 10, o que? Eu tô com a sandália, vendendo a sandália. Tá de quanto a sandália? Ainda continua a 10 reais. Baratinho, é? Muito barato, né? E hoje é penúltima feira do ano, né? Amanhã, hoje é vesta. Amanhã, amanhã, amanhã vesta do final de ano, né? Aí tem que ver se vende. Apesar que tá cheio de gente hoje. Tem muita gente, tá bom movimento que eu tô vendo aqui na frente. Já chegaram alguns paulistas, né? Já chegaram vários. Tem gente que vem de fora, vem visitar a família e vem a entrada do ano novo, né? E desejar um feliz ano novo pra todo mundo. Pra todos que estejam um ano repleto de felicidade, de paz, saúde. Já ter esses dois anos que passaram, ninguém teve. Não é isso? Mas tudo de boa. A pandemia veio pra acabar tudo. Mas graças a Deus, ainda tem muita gente que precisa viver, né? É verdade. Amém, amém. Obrigado. Um feliz ano novo pra você e pra todos. Feliz ano novo. A gente vai girando direto de Cachoeirinha, pessoal. Aqui a gente tem feijão maduro, ó. Olha lá. Aqui a gente tem os temperos, né? E aqui tem a sacola, pessoal. Mas de quanto a sacola, patrão? Aqui um E3, dois E5. Agora não é sacolão não, é um saco, né? É, um sacolão, né? Ah, rapaz, aqui fica bem cheio de compra, né? O Thiapu, leva cegada aqui. A sacola é baratinha, agora as compras vai sair. Pesada, essa aqui é uma sacola pesada. Olha, gente, dois conto? Um E3, dois E5. Ah, é três conto. E duas E5? É, dois E5. Tem um ajeitadozinho. Tem um chorinho, tem que ter. E quem quiser comprar, é só falar. Com Gilmar. Gilmar. Isso. Feliz ano novo, né, Gilmar? Pra você também, igualmente, valeu. Olha aqui, pessoal. Quem quiser comprar sacola, olha lá. É três conto e duas E5. E o tempero aqui, patrão? Nós temos tempero aqui, é o tempero do Dilson. Um abraço pra garota do YouTube, lá em São Paulo. Palena, pro Tozé, pro Geraldo. Essa aqui, pro Benivan, aquele abraço. E eu tô aqui em Cachoeirinha, vendendo tempero, galera. Tá de quanto tempero? A partir de um real. De um real? De um real, baratinho. Negócio barato. Oxi, o alho vai a partir de um real. Tudo a partir de um real. Aí depois vai de dois, vai de três. O freguês é quem diz. Estamos só esperando a turma. Aqui é feita a casa José Araújo, que manda o freguês, né? É isso mesmo. E quem quiser comprar, é só falar. Dilson, Dilson. Dilson do tempero. Desejar um feliz ano novo, né, Dilson? Pra todo mundo. Feliz ano novo, com muita paz e saúde pra todos. Olha, ainda tem um alho roxo. Isso, tem sim. De quanto aqui? De dois, pacotinho. Mas é barato, pessoal. De um alho maiorzinho. Olha aqui, dois contos, que eu já levo quatro. Isso, baratinho, baratinho. Chega com dois reais. Chega com cinco contos, tem que a sacola cheia daqui. E bora fazer compra. Isso mesmo. Aqui na feira livre de cachoeirinha, na barraca do Dilson. Valeu, Dilson. O Dilson é desenrolado, pessoal. Olha aqui, ó. A gente vai girando. Eita, que a feira tá pegada, hein? E aqui tem um jambo, rabo. O jambo tá docinho, né, Padrão? É sucesso. Sucesso. Olha aqui, o pessoal tá enchendo a sacola. E tá de quanto a bacia? Dois reais a bacia. Dois contos. Dois contos. Mas é baratinho, né, tia? É. Tá baratinho, né? Dá pra chupar à vontade. Olha aqui, o pessoal tá comprando aqui, ó. Dois contos. Dois contos, pessoal. Gente, bora ver como é que tá o preço da carne. Eita, rabo. Aqui tem um feijão maduro, ó. Olha o feijão maduro aqui, pessoal. E ali tem o açougue e a socorro do tempero. Bom dia, socorro. Bom dia. Tempero de qualidade é aqui, né, socorro? De qualidade, cebola boa, ó. Dá de quanto esses molhos? Três reais. É três quanto um molho aqui, pessoal? Isso pra comer com piru. Vou lhe falar. Piru que não comeu no Natal, né? Hoje é aquele piru que sobrou, né? Sobrou. E o cara não pode comer. Na crise não pode comer o piru de uma vez, não. Não pode comer tudo, não, né? Não, pode de jeito, maneira. Tem que deixar um pouquinho. Tem que deixar um pouquinho pra hoje, outro pra amanhã. E convidar de pouco, viu? Pode convidar muita gente, não, né, seu Zé? Porque se convidar muita gente, come o piru de uma vez e o caba vai ficar sem nada. E o pessoal da Zé não é verdade, seu Zé? Tudo aí, carne que era 15, subiu pra não sei pra quanto. Mas tomate chegou a 10 quantos quilos? Tomate é 10 reais o quilo. Batatinha tá barato, tá a 4. Cibola roxa a 7. Aí pronto, aí ó, se o caba não economizar, meu amigo. E o salário, né? Olha. Como diria a chicanice. O salário é bem pequenininho. Pequenininho, pequenininho. Mas vamos viver, né, Socorro? Hoje, achando bom. Eu mesmo, quem quiser pegar a fila pra morrer, pega. Eu mesmo quero viver. Morra se quiser, né? Morra se quiser, como cebola da pequena. Tomate, eu compro da pequenininha. Coento. Mas não deixa de comer? Hoje, como não deixa nada. E um feliz 2022, né? Pra todo mundo. Essa é a Socorro do Tempero. Senta o dedo no like. Aqui, a gente tá em Ascorrinha na terra do cor e aço. E tome carne. Olha a cabeça do porco aqui, pessoal. Olha lá. Olha lá. Pessoal, tá pegado aqui, né? Deixa eu ver quanto é que tá o quilo da carne aqui, gente. Tá de quanto aqui, patrão? É a 22 reais. 22. Olha aqui, gente. 22 conto. 22 conto, né? A gente vai girando direto de Cachoeirinha. E a feira tá pegada, pessoal. Aqui a gente tem o cajazinho, né? Olha lá. De quanto hoje, cajazinho? Primeira é 15 reais. 15 conto. 15 reais. Qualquer carne. Qualquer carne, assim, ó. Aqui tá sempre a bisteca, né? A bistequinha, 15 conto. 15 conto. Primeira. E tá no grau, né? Tá no grau. Nove. Bem ouvi. Fazer um churrasquinho, né? Fazer um churrasco, né? Tem. Vem pra cá. E desejar um feliz ano novo. É, pra todos, né? Esse é o garoto de paz. Olha lá. Olha, 15 conto. 15 conto aqui, pessoal. Olha seu cajaranho. Tudo bem, seu cajaranho? Vem, tá? E a carne tá de quanto hoje? 15, eu vou conversar com o senhor agora. 15 conto aqui, pessoal. 15 conto. E o tio tá comprando carne, né, tio? Comprando carne e tem... E vou já pro meu trabalho. Sou barbeiro. Gente, tá fazendo... Olha... Você tem um salão aqui aonde? Ali... Tanto da igreja. Tá de quanto o cabelo? Tá de 15. 15 conto. E a barba? Barba é 10. 10 conto. E quem quiser procurar um cabeleireiro, é só de procurar. Se você é barbeiro. Pô, é. O senhor trabalha quantos anos aqui? 40 e pouco. É o mesmo? É. É muito tempo, né? Já cortou o cabelo até umas horas, né? Já, já. É desse jeito. Só no canto só tô com 37 anos. No local só. Só no lugar só? É. Vamos lá. Deus abençoe. Vai viver mais uns 50 no mesmo lugar. Amém, né? É. Eita, vamos lá. Obrigado aí, viu? E dentro do passagem tá São Paulo. E um feliz ano novo, né? Pra você também. A gente vai girando. Direto de Cachoeirinha, pessoal. E tome carinho. A gente tá na feira das carnes, né? Olha lá. A gente tem um suíno. De quanto o suíno hoje, patrão? É, meu patrão. De quanto hoje, Beato? É, de 15, 16, de todo preço. De 15, de quanto? É. E quem quiser comprar, só procurar o Beato, né? Beato, é. Primeira. Desejar um feliz ano novo? Novo. Pra todo mundo no Brasil, no mundo, feliz ano novo. Especialmente a clientela, né? É. Que tenha muita paz e muita saúde, né? Amém. Amém. Olha aqui, pessoal. A 15, conto. A gente vai girando. Muita carne aqui, né? Aqui a gente tem os rio-dinhos. E o cidadão tá só pesquisando o preço, né, padrão? É, só passeando. Você é do plantão policial, né? É verdade. Você é de onde? Eu acompanho. Eu sou lá de São Paulo. É mesmo? Eu acompanho de lá. Mas você é de Cachoeirinha, é? É. Sou natural de Cachoeirinha. Olha, fazia quanto tempo que não vinha a terrinha? É o ano passado eu vim. Uma vez por ano eu tô vindo agora. Ah, todo ano você vem pra cá? Tô vindo pra cá agora. E aí, o que que tá gostando da pera de hoje? De tudo, de tudo. É a última do ano, né? Aqui tudo pra mim é novidade. E a pera da carne aqui é... Já fui no Currado Gado. Moro lá em São Paulo. Suzano, São Paulo. Suzano. Suzano, São Paulo. Prazer, viu? Eu sempre vejo seus vídeos lá. Que bom. Sucesso. Valeu. Obrigado. Olha lá, pessoal. A gente tá aqui na feira das carnes, né? Muita carne. Aqui a gente tem os miudinhos, ó. Olha os miudinhos aqui, pessoal. Deixa eu passar pro lado de cá. A partir de quando hoje, patrão? Aqui. Bom dia. O Poitinho tamo terminando. Bom dia. O Poitinho tamo terminando já. De 15 a 14. O fato ainda tem bastinho daqui. É de 15 reais, eu tô fazendo 13. 13 quanto? 13. Aqui é promoção. Sarapatel. Sarapatel. Sarapatel é 10 reais. Faço 8. É mesmo? É. Aqui de liquidação hoje. Se quiser procurar aqui, procura o Branco de Caboquinho, viu? Coisa boa, pessoal. Então, pra todo mundo, os clientes aí, os amigos, tudo de bom. 2022 que vem com muita saúde pra nós todos. Amém. Olha aqui, pessoal. 8 conto é o Sarapatel. A gente vai girando e ainda tem o Mocotó, é? 15 conto. 15 reais. 15 conto. 15 conto o Mocotó aqui, pessoal. Olha lá. Deixa eu ver como é que tá o preço aqui. Pessoal, tá pegado na negociação, né? A gente vai girando direto de Cachoeirinha. A terra do cor e aço. E tome carne aqui, pessoal. Olha lá. Tá de quanto hoje a carne, Patrão? Eu vi, é 22 reais. 22. 22. Partei de 22 aqui, pessoal. 22 conto. A gente vai girando direto de Cachoeirinha, né? A terra do cor e aço. E a carne hoje tá de quanto, Patrão? Bom dia. Bom dia. Carne aqui, Zéu. 15 conto. 15 conto. Qualquer carne, hein? Qualquer uma. Já chegou a cliente ali, né? Ou muito, não é facatoso. Olha aqui, pessoal. Já chegou a cliente ali, né? A partir de quanto hoje, Patrão? Hoje a promoção é 19 reais. 19 conto. É 22 a 19 agora. Olha aí, gente. 22. Quer dizer, de 19 a 22, né? E a carne tá de luxo, né, Patrão? Primeira. A carne não é primeira. Quem quiser comprar é só falar. Só é falar com o Tião e não é pesar. E desejar um feliz 22, 2022, né? 2022. Muita paz. Muita paz. Olha aqui, gente. Olha lá. Preço da carne aqui, ó. De 19 a 22. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.